O que é o presidente da Comissão de Turismo e Desporto? O que é o presidente da Comissão de Turismo e Desporto? O que é o presidente da Comissão de Turismo e Desporto? O deputado Papó está justificando a sua urgência que ele está ministrando um curso de boxe e não poderá estar presente. Antes de iniciar as exposições, quero fazer o seguinte esclarecimento de acordo com o regimento interno desta Casa. O tempo reservado para o convidado é de 15 minutos, podendo o prazo ser prorrogado, só sendo permitido a parte durante a prorrogação. A palavra será dada ao autor do requerimento e membros da Comissão, respeitado a origem de inscrição, pelo prazo de 3 minutos, dispondo os convidados, ao mesmo tempo para a resposta, serão permitidos réplica e tépica, pelo prazo de 3 minutos e prorrogáveis. Peço, portanto, a compreensão de todos no cumprimento dos prazos estabelecidos. Em virtude importante desta doença pública, informo a todos que o evento será transmitido pelo portal E-Democracia na Câmara dos Deputados, permitindo a interação com o público. Perguntas poderão ser dirigidas aos expositores e serão encaminhadas à mesa por meio do nosso secretário. Informo que a lista de inscrição para o debate conta-se sobre a mesa. Os deputados que desejam fazer o uso da palavra deverão registrar seu nome na referida lista. Vossa Excelência somente poderão abordar os assuntos da exposição, pelo prazo máximo de 3 minutos, tendo interpelado o Gautê para responder. Facultadas réplica e tréplica, pelo mesmo prazo, vedado o orador interpelar qualquer dos presentes. Informo ainda que não haverá parte durante a exposição dos convidados. Comunico aos expositores que o tempo, que temos o cronômetro em nosso plenário, para que possam orientar quanto ao tempo das suas exposições. Aqui, do lado direito, da mesa. Passa a palavra, nesse momento, então, ao nosso primeiro expositor da tarde de hoje, o senhor Jorge Bichara, ele que é gerente geral de performance esportiva do Comitê Olenco Brasileiro. Obrigado pela presença, o senhor tem a palavra. Boa tarde. Estou aqui representando o presidente do Comitê Olímpico, Carlos Arthur Nusman, o superintendente executivo, Marcos Vinícius Freire. Eles se encontram fora do país, em ações de trabalho. Sou responsável por cuidar de toda a parte da preparação específica das equipes olímpicas e pan-americanas. Sou responsável por trabalhar junto com a minha equipe e outras gerências dentro do COBE, no planejamento das ações da participação da equipe brasileira para os Jogos de 2016. E para todos os outros eventos em que o COBE tem uma responsabilidade estatutária de participar. São, ao todo, 11 eventos durante o ciclo olímpico, que inclui os Jogos Olímpicos de verão, inverno, da juventude, Jogos Pan-americanos, Jogos Sul-americanos. E cabe ao Comitê Olímpico, em conjunto com as confederações, trabalhar as estratégias de desenvolvimento dos atletas brasileiros, visando a melhor performance esportiva dentro dos Jogos. A minha área cuida especificamente da participação da equipe brasileira. Existem outras áreas dentro do COBE que trabalham a planificação, o desenvolvimento da modalidade, ações relacionadas a categorias de formação, ações relacionadas ao esporte estudantil. Estou aqui à disposição, em relação a essa discussão sobre o boxe, a dar minha contribuição, expor as nossas ações que ocorreram nos últimos dois ciclos olímpicos e o nosso planejamento em relação a 2016. Estou à disposição. Obrigado, senhor Jorge Bechara. Passo a palavra ao nosso segundo expositor, na tarde de hoje, o senhor Mauro José da Silva, presidente da Confederação Brasileira de Boxes. Obrigado pela presença, senhor. Espanhe 15 minutos. Boa tarde a todos os presentes. Com muita satisfação que nós estamos aqui, podendo dar algumas informações aos senhores de todo o processo que nós realizamos de 2009 para cá. Foi o momento onde eu fui eleito presidente da Confederação Brasileira de Boxes. Estamos no segundo mandato e nós conseguimos fazer um trabalho elaborado junto com o Comitê Olímpico, onde nós conseguimos fazer alterações na gestão, modificação dos processos, definição de metas, para que pudéssemos chegar em algum lugar. E assim foi feito o trabalho desde 2009, junto com a própria equipe técnica, com renovações, com dinâmica, com gestão adequada, para que nós pudéssemos alcançar os objetivos e que os atletas, claro, que é o nosso foco principal, pudessem interpretar bem isso, porque eles são as figuras principais, né? E conseguimos, desta forma, fazer um 2009 razoável, mas a partir de 2010, sim, aí o trabalho começou a dar bastante efeito com a parceria que fizemos com a área de ciência do Comitê Olímpico, que já desde 2009 já se integrou conosco, e conseguimos dar um upgrade bastante forte para a equipe, no sentido de prepará-los, tanto mentalmente, fisicamente, como tecnicamente, porque assim requer o alto rendimento mundial. E já começamos aí a ter resultados, conseguimos resultados em campeonatos mundiais, em Jogos Olímpicos, e novamente com o Feminino também, que deu um salto bastante considerável, e seguimos em frente, conseguimos resultados em campeonatos mundiais, feminino e masculino, os dois, se ajustaram muito bem dentro da nova dinâmica de gestão, e conseguimos chegar no ano de 2012, nesse ano nós fizemos 12 competições, 12 participações, somando com a Olimpíada, e tivemos esse resultado que eu considero maravilhoso, tanto do feminino como do masculino, que nós conseguimos três medalhas olímpicas, nos Jogos de Londres, com os dois irmãos, e com a Adriana no feminino, que foi algo assim, espetacular, que nós desejávamos muito chegar aí, e conseguimos, né, graças a Deus, atingimos essa meta, mas eu gosto sempre de deixar claro aqui, que ninguém faz nada sozinho, e nesse momento nós tivemos o apoio do Comitê Olímpico, que nos ajudou muito, principalmente com a área de ciência, material, equipamento, também não posso deixar de citar aqui a Petrobras, que entrou no processo junto conosco, e nos deu um suporte muito valioso, mas muito valioso mesmo, tanto na questão financeira, como no entendimento do projeto que nós montamos, eles deram o apoio total, e isso foi, assim, bastante positivo, e no resultante desses resultados que nós conseguimos, que foi um resultado, eu falo com muita tranquilidade, maravilhoso, e que nos sinaliza que devemos continuar forte, com essa mesma mentalidade, com esse mesmo estilo de gestão, melhorando cada vez mais, para que nós possamos chegar em 2016, e darmos, sim, o resultado que nós queremos, e sabemos que o Brasil também quer, que é, claro, atingimos medalhas, porque hoje nós entendemos que, não só os medalhistas de Londres, se candidatam para ser medalhistas, no Rio, como já temos mais dois, ou três atletas, eu posso citar Robson aqui, que acabou de ganhar a medalha de prata no Mundial, Everton, que novamente repetiu, e o Patrick, que é o atleta do Rio de Janeiro, que também ascendeu de maneira muito, muito clara para nós, então isso nos indica que nós estamos no caminho certo, precisamos de mais apoio, sim, precisamos de mais aporte, sim, precisamos melhorar, sim, mas, entendemos que nós estamos no caminho certo, estou à disposição dos senhores para perguntas, agradeço ao senhor Mauro José da Silva, agradeço ao senhor pelos esclarecimentos, e mais uma vez pela presença, nesse momento, passaremos a palavra aos parlamentares, iniciando pelo autor do requerimento, o deputado, acelerando o povo, a excelência tem a palavra. Boa tarde a todos, senhor presidente, falada de filho, senhores deputados, deputados de Cicos Costa, infelizmente, quando se trata de futebol, o FIFA, aqui, a casa fica cheia, mas quando se trata de outras modalidades, infelizmente, fica a desejar, mas o mais importante é que a gente faz a nossa parte, vamos fazer o nosso trabalho aqui dentro dessa casa, e mostrando que aqui não é um país de futebol, aqui é um país também de todos os esportes, e eu fico feliz pela presença do presidente Mauro, além de ser um grande presidente, é um grande amigo, e vejo desempenho o trabalho que vem fazendo na Confederação Brasileira de Boxe, até pelos resultados, atletas vivem de resultados, presidentes vivem de resultados, e você vem mostrando durante muito tempo, eu queria primeiro parabenizar pelas medalhas, pelas conquistas, se eu não me engano, foi um campeonato mundial, dois campeonatos mundiais, um feminino, uma Roseli, se eu não me engano, depois, outro campeonato mundial com Everton Lopes, depois, mais duas medalhas, uma medalha de bronze, e uma de prata, é no mundial, também, agora, é esse mundial, que tem uns 15 dias, né, e também, pelas três medalhas de prata, e duas de bronze, uma com Adriana, outro com Amaguchi, outro com Esquiva Falcão, que são os irmãos que moram lá em, Vitória do Espírito Santo, né, a gente sabe que teve um planejamento, ao longo de muitos anos, o Brasil só conquistou uma medalha de bronze, se, não me falha a memória, foi em 64, 68, em 68 no México, um servido de Oliveira, foi a única medalha de bronze que o Brasil tinha, há 44 anos, o Brasil não tinha uma medalha no boxe, e com a sua gestão, né, com o apoio do Comitê Olímpico Brasileiro, e da Petrobras, conseguimos quebrar esse jejum de 44 anos, o Brasil tinha uma medalha, e o mais interessante, é, dessa competição, desse, desse, dessa turma nova, dessa geração nova, de lutadores, e lutadores, a primeira medalha que quebrou, esse, esse tabu, de 44 anos, foi justamente uma mulher, Adriana, Adriana Araújo, Baiana, e justamente foi uma mulher, né, e foi o primeiro ano que o boxe feminino, participou de uma Olimpíadas, e conquistamos a primeira medalha, uma medalha feminina, depois veio os irmãos Esquivas, o Amagúcio, e, graças a Deus, é, a gente pôde colocar o nome do boxe, a nível mundial, né, e eu, a pergunta que eu quero fazer, seu presidente, não sei se, se já está aberto para a pergunta, tá, é, é, o planejamento para 2016, e como foi feito o planejamento, até as Olimpíadas de Londres, né, é, eu vou fazer logo, umas duas ou três perguntas, para que, né, a primeira, o planejamento, para a conquista das medalhas de Londres, as medalhas passadas, e os mundiais, como foi o planejamento, minha segunda pergunta, é o planejamento para 2016, e, eu queria que, que o senhor esclarecesse, de que forma está, é, está se usando a verma, a verba do COBE, e do, e do, e da Petrobras, para esses atletas, para a formação de atletas, eu sei que você tem atleta juvenil, cadete, infantil, é, feminino, o atleta de elite, né, então, a minha pergunta, eu deixo essa pergunta aqui, essas três perguntas, é, que eu queria que o senhor esclarecesse, aqui nessa casa hoje, obrigado. Obrigado, deputado Popó, antes de passar a palavra, o deputado Chiquinho Escócio, eu queria parabenizar a vossa excelência, que, como o mesmo falou, o Brasil, é um país, que precisa cada vez mais, valorizar, o esporte, e o boxe, é, sem dúvida, uma modalidade, que tem dado muitas alegrias, e muito orgulho, para o povo brasileiro, para começar, por vossa excelência, um ídolo nacional, uma referência de todos nós, que gostamos do esporte no Brasil, e vossa excelência, com essa audiência pública aqui, com essa iniciativa, tomara, sem dúvida alguma, demonstra a sua preocupação, em poder fortalecer, fortalecer as modalidades, não só o boxe, que vossa excelência, participou, e orgulhou todo o povo brasileiro, mas também, temos, que ter a consciência, que essa comissão, tem esse papel, as olimpíadas, vêm por aí, e o Brasil, precisa se tornar, cada vez mais, uma potência olímpica, então, parabenizo, vossa excelência, por essa bela iniciativa, e valorizar, uma modalidade, tão importada, como o boxe, passa a palavra, o deputado, ser que o esforço. Senhor presidente, caros colegas, eu quero fazer aqui, uma distinção especial, é esse grande, atleta brasileiro, Popó, Popó, todos nós gostamos de você, aqui nessa casa, todos nós, admiramos você, eu posso dizer, que o Brasil, todo chorou, quando, pela primeira vez, você foi derrotado, pelo Diego, e aí o Brasil, todo que estava à frente da televisão, de madrugada, e eu, estava torcendo por você, e o Brasil, apanhou naquele dia, porque, apanhou, estava apanhando, o grande campeão, brasileiro, a Selene Popó, meu amigo, mas, Popó, você sabe, que o tempo passa, você, outro dia, chegava a essa casa, e você, mesmo, está se contradizendo, que, existe um vazio, quando se fala, em termos de boxe, mas, você está aqui, nessa casa, você não era político, você era um atleta, e o povo da Bahia, se colocou aqui, como um atleta brasileiro, então, não é tão vazio, como você está dizendo, você ainda está hoje, inserido no coração, de todos nós, e outro dia, eu via um, um colega, falando, para você, se você, queria sair, da Bahia, para ser candidato, em São Paulo, porque você é muito querido, em toda parte do Brasil, em especial, em São Paulo, mas, eu agora, quero parabenizá-lo, porque, você está trazendo, um tema, que é um tema, que, ele só, o Brasil, todo, gosta, quando, as pessoas, estão ganhando, olha o Eder Jof, o Eder Jof, foi uma pessoa, que encantou, esse Brasil, igual a você, e o tempo, vai passando, a pergunta, nossa, é, quem está vindo aí, para representar, esses dois, grandes campeões brasileiros, que estão inseridos, já no passado, que você, não é tão jovem, desse jeito, não é, não é, e aí, eu estou, não querendo, aqui, qual é o problema, de ser, idoso? Eu tenho direito, a resposta, não tenho? Não, eu não, por favor, ou ainda não, posteriormente, posteriormente, se você, tem alguma coisa, contra os velhinhos, jogar o Chiquinho, eu posso dizer, é aquilo, que vocês, tem, uma coisa, tem que botar na cabeça, você, eu, eu, ative, a idade que você tem, hoje, eu posso, estar olhando, porque, até hoje, ainda dou show de bola, quando jogo com vocês, com a idade que eu tenho, você tem, você tem, você tem, você tem, você tem, que é amante do esporte, como eu também sou, eu faço aqui, uma pergunta, ao doutor Mauro José da Silva, o que que nós estamos fazendo, para, as Olimpíadas, que estão chegando, qual é, vamos dizer, o planejamento, o que, o Brasil, pode esperar, nessas Olimpíadas, e se, o box, está encontrando, apoio, nos órgãos, principalmente, órgãos, governamentais, poxa, te enchi a bola, botei no teu peito, agora é só tu empurrar, e aí, eu queria, é que todo mundo, tivesse aqui, os nossos colegas, para exatamente, fazer, primeiro, uma saudação, elogiosa, a este grande, campeão brasileiro, ao nosso, querido presidente, e essa grande, comissão nossa, muito obrigado. Obrigado deputado, Chiquinho Escócio, antes de passar a palavra, ao deputado Popó, que é fazer uma observação, sobre os comentários, do deputado Chiquinho, eu queria, também, estender a pergunta, de vossa excelência, uma pergunta que eu queria fazer, sobre as perspectivas, que nós temos relacionadas, as Olimpíadas, de 2016, e estender essa pergunta, também, ao senhor Jorge Bichara, que ele possa, também, contribuir, a resposta, a essa pergunta, e também, relacionado, às competições internacionais, e preparação, para as Olimpíadas, aquilo que tem sido feito, quais são os desafios, que nós temos até lá, se verdadeiramente, após as Olimpíadas, nós teremos uma página, ainda melhor, sobre o boxe brasileiro, no contexto internacional, ou seja, essas perguntas, ficam para, a resposta dos senhores, e a outra pergunta, também, queria fazer, posso fazer, também, ao Jorge Bichara, como também, ao senhor Mauro, em relação, ao Bolsa Atleta, se o Bolsa Atleta, ela pode, também, contribuir, verdadeiramente, com o desenvolvimento, isso, né, por isso, que eu até, inclusive, estou perguntando, por causa disso, né, então, fica essa, essa pergunta, relacionada, também, ao Bolsa Atleta, e aquilo, que a gente, pode, também, contribuir, né, para que a gente, possa reverter a situação, e passar a palavra, a Vossa Excelência, agora. Sr. Presidente, só fazer um esclarecimento, aqui, da Bolsa Pode, né, criada pela medida provisória, aqui na casa, número, 502 de 2010, que o atleta, que fosse medalhista, ele teria a Bolsa Pode, né, que seria um valor, que, dava para manter, um ano todo, assim, mensal, um atleta, de alto rendimento, para a próxima conquista, as próximas competições, e isso, não foi, não foi, na verdade, só foi dito, e colocado no papel, e por lei, mas, é, é, não foi, não foi feito, todos os acordos, que, é, é, falado aqui nessa casa, tanto que perdemos já, o, o, a Magus, já foi passar profissional, já não vai para a Olimpíada 2016, porque não recebeu a Bolsa Pode, e o esquiva Falcão, agora, também, foi para os Estados Unidos, além de descansar, foi tentar negociar, uma coisa melhor, para passar profissional, então, o boxe, olímpico, certamente, automaticamente, perde dois grandes atletas, dois merda listas, porque não saiu a Bolsa Pode, desses atletas. Poupa, e o, os, os, os convidados, podem esclarecer isso, mas a gente precisa saber também, por que não foi, não, aqui, é, nessa audiência pública, foi convidado também, é, um representante, o Ministério do Esporte, o Ministério do Esporte, para dar esclarecimento aqui, e não veio ninguém. Essa é a lei, né, teria que estar sendo cumprido, teria que estar sendo cumprido, não foi cumprido. Então, a gente está querendo fazer aqui, eu quero, seu presidente, com a ajuda dessa, dessa casa, dessa comissão, que trouxesse essas pessoas para aqui, que a gente pudesse fazer outra audiência pública, para que eles dessem o valor retroativo para esses atletas, porque já tem aqui, é de 2010, eles, depois das Olimpíadas, automaticamente, eles já teriam que estar recebendo, esse valor, e eles não receberam. Além de trazer aqui, para a porta, também sugiro que a gente pudesse também ter audiência com o Ministro Aldo, que a gente pudesse, eu, Vossa Excelência, Deputado Chiquinha, outros parlamentares, também os representantes das federações, também, que a gente possa lá ter essa conversa, no gabinete do Ministro Aldo, e a senhora de relacionamento. Para esclarecer, e além disso, os atletas ficaram esperando isso, eles conquistaram a medalha, e tem que manter, a única coisa que estão mantendo esses atletas, é a Confederação Brasileira, junto com o Comitê Olímpico, e a Petrobras, mas a Bolsa pode, que foi prometida pelos medalhistas, e isso não aconteceu, e não está acontecendo. Então, vamos solicitar essa audiência, Deputado Chiquinha, tenho certeza que o Ministro Aldo, vai ter o maior prazer de nos receber, Vossa Excelência, com a palavra. Senhor, Coladares, eu vejo, vamos dizer assim, a proposição de Vossa Excelência, com muito bons olhos, até porque, o Ministro Aldo Redeno, tem sido um grande amigo, desta comissão, um grande, parlamentar, que sempre foi, e eu tenho certeza, que ele vai, com o espírito, que ele tem, ele vai saber exatamente, contemplar, esse medalhista. Agora, eu pediria permissão, porque estão me chamando na, Comissão de Constituição e Justiça, e eu quero dizer, Popó, que eu recebi, para relatar, um projeto seu, na comissão, e eu, desde já, já posso lhe dizer, que ele está aprovado, por mim, se depender de mim, está aprovado. É o dia nacional do boxe, e eu quero, fazer essa homenagem. E que é uma homenagem, também, ao Eder Joff, que é no dia do aniversário, do Eder Joff. Obrigado, e também uma homenagem, a Vossa Excelência, que sem dúvida alguma, merece toda a homenagem, dessa casa do povo brasileiro. Obrigado, deixa eu ir lá. Obrigado, esse é o meu amigo, Chiquinho, cara de joelho. Passa a palavra, ao senhor Jorge Bichara, e, em seguida, ao senhor Mauro, do Zé da Silva. Bom, desde que o Brasil, foi selecionado, como o país sede, para os jogos de 2016, nós sentamos, nós nos reunimos, com as confederações, estabelecemos, um planejamento específico, em virtude de toda a particularidade, que esses jogos traziam. Da oportunidade, que esses jogos, traziam para o Brasil, em relação a uma mudança de patamar, que se espera do esporte nacional, a partir da realização desse evento. Em virtude disso, foi desenvolvido um planejamento estratégico de gerações. Obviamente, as configurações, e seus resultados, se encontram, em patamares internacionais diferentes. Em virtude disso, nós estabelecemos grupos, de potencial, de resultados em 2016, e começamos a trabalhar, com esses grupos, com esses atletas, com essas confederações, com essas comissões técnicas, customizando, trabalhando especificamente, em programas e projetos, que viessem a melhora, a proporcionar a melhora de performance, dessas equipes, desses atletas, ao longo desses anos, culminando com os jogos em 2016. Hoje em dia, obviamente, existe um valor de investimentos, maior no esporte nacional, do que em outros ciclos. Existe um interesse, maior, de empresas privadas, de empresas públicas, de participarem desse processo. Todos são bem-vindos, particularmente, na minha visão, o mercado esportivo, tem que sempre estar mais aberto, a receber, quem tem interesse, de investir nele, desde que seja feito, de uma forma organizada, desde que seja feita, de uma forma transparente, desde que seja feita, de uma forma, em que os objetivos de todos, estejam claros desde o início. Nosso objetivo específico, da minha área interna, dentro do comitê olímpico, é a melhora da performance do Brasil, em jogos olímpicos, em jogos pan-americanos, especialmente. Todo planejamento, leva em consideração, as modalidades, onde a gente tem, o maior potencial de resultado, recebem, uma maior gama, de investimentos. Vale frisar, que nenhum país, na história dos Jogos Olímpicos, conseguiu resultados, em todas as modalidades, resultados, eu digo, medalhas, em todas as modalidades, constantes do programa olímpico. Se não me engano, a China, nos Jogos de 2008, foi quem conseguiu, a maior quantidade, de modalidades medalhistas, chegou a ter 22, 23 modalidades. O Brasil, ele tem uma média, de 7 a 8 modalidades, que obtém medalhas, em jogos olímpicos. E a gente está vislumbrando, buscar um patamar, de ser top 10, dentro dos jogos de 2016, e para isso, levando em consideração, o histórico, de outros resultados, de jogos, a gente precisa, buscar resultados, em torno de, entre 12 e 14 modalidades. A gente também estima, que um número próximo, entre 25 a 30 medalhas, proporcionem, essa décima colocação, pelo total de medalhas, que é o parâmetro, que nós usamos internamente, para dimensionar, ou estabelecer, o nosso objetivo, interno. Para cada uma, dessas confederações, e aí, sem distinção, das confederações, com maior, para as que tem menor, potencial de resultado, foi estabelecido, internamente no COBE, um livro, um material interno, onde a gente discutiu, com ele, quais as ações, que seriam importantes, de serem feitas, nos próximos anos, que proporcionassem, essa melhora, da performance das equipes, e possibilitassem, que a gente chegasse, aos jogos, em uma melhor condição, de performance. Então, hoje, a gente tem entrelhado, a gente vislumbra, esse caminho, essas ações, que são necessárias. Não, ainda, encontramos recursos, para cobrir, todas essas ações, e, portanto, temos que ser seletivos, e prioritários, onde a gente vai investir, esses recursos. Contamos, com a participação, das empresas, públicas, das empresas, privadas, do Ministério do Esporte, cada um, dentro da sua área, de atuação, para compor, esse orçamento final, que permita, que a gente consiga, melhorar a qualidade, dos resultados internacionais. Temos um sistema próprio, de monitoramento, desses resultados, que leva em consideração, os resultados, que são obtidos, em campeonatos mundiais, ou competições, internacionais, equivalentes, que leva em consideração, os resultados, dos atletas brasileiros, nos rankings internacionais, e, uma terceira análise, de caráter subjetivo, onde a gente, posiciona, certas modalidades, que impedem, análises mais objetivas, dos seus resultados, ou das suas performances anuais. Esse ano, tem sido um ano, bastante positivo, para a gente, em relação ao Brasil, em relação aos seus resultados, em termos de anos, pós-olímpicos, comparando, 2013, com, 2009, e com, 2005, tem sido um ano, extremamente positivo, em relação aos resultados, do Brasil, em competições internacionais. Em termos numéricos, em, 2005, nós obtivemos, 11 medalhas, em campeonatos mundiais, ou competições equivalentes, nesse ano, pós-olímpico. Em, 2009, nós obtivemos, 9 medalhas. Esse ano, 2013, nós já conquistamos, o Brasil já conquistou, 25 medalhas, em competições, mundiais, ou equivalentes. em 12 modalidades olímpicas. Isso garante, um resultado, para 2016, de forma nenhuma. Não temos, nenhuma garantia, que a performance, que a gente teve, esse ano, nos garante, uma performance, semelhante, em 2016. A gente tem, a consciência, que o ano, o ano pós-olímpico, é um ano diferenciado, que ele apresenta, uma caracterização, de participação, de atletas diferentes, que cada país, adota estratégias, de participação, diferentes. Mas, a gente tem, um resultado, um retrato positivo, dos investimentos, que foram feitos, especificamente, nas equipes, de alto rendimento. Então, a gente, tem os nossos processos, de avaliação, a gente tem os nossos processos, de relacionamento, com as confederações, especificamente, em relação ao BOX, a gente tem, uma proximidade, muito grande, com o Mauro, com a equipe técnica, do BOX, nossa área, o COBE, entende, que a valorização, das comissões técnicas, de comissões técnicas fortes, podem sim, fazer, conduzir, trabalhos, muito, muito, proveitosos, com as suas equipes, de atletas. Se a gente, for analisar, os resultados, que o Brasil obteve, obteve onde, a gente encontra, treinadores, ou coordenadores técnicos, experientes, capazes, competentes, e no BOX, não é diferente. O Mauro, implantou, uma metodologia, diferente, um modelo, de sistema, de concentração, de atletas, permanente, enfrentou, os seus problemas, enfrenta, as suas dificuldades, e, demonstrou, ao longo, do último ciclo, uma capacidade, de resultado, bem impressionante. Ele obteve, medalhas, praticamente, todos os anos, em competições, internacionais, a nível mundial, 2010, 2011, teve uma performance, muito positiva, dentro dos Jogos Olímpicos, de 2012, foram três medalhas, a gente traçou, uma estratégia, nos Jogos Olímpicos, de 2012, bem interessante, onde a gente, utilizou bastante, a parte de ciências, na recuperação, dos atletas, a gente tinha, um monitoramento, sanguíneo, dos atletas, no dia que eles lutavam, no pós-luta, e no dia seguinte, onde a gente, conseguia, identificar, todas as carências, que esses atletas, apresentavam, e a gente tem a certeza, que os nossos atletas, chegaram, as medalhas, devido a competência, dos seus treinadores, devido a política, que foi estabelecida, pela Confederação, e devido, a preparação física, que esses atletas, apresentaram, durante os Jogos, eram atletas, que estavam capazes, de competir, até o final, das disputas de boxe, na sua melhor condição, atlética, e isso permitiu, equilibrar, disputas, e permitiu, uma performance do boxe, excelente, a partir daí, a gente passa, a ter outros desafios, existe um cenário, do boxe, que é bastante particular, envolve, uma relação, do boxe, olímpico, com o boxe profissional, e com uma tentativa, da Federação Internacional, da Associação Internacional, de boxe, de criar, um, um semiprofissional, um Aiba Pro, que é uma tentativa, de manutenção, desses atletas, esse já vem em sequência, a uma tentativa, que eles fizeram em 2011, de criar uma série mundial, que permitissem, aos atletas, também, não, não, não serem tão, como posso dizer, aguentarem, o assédio do boxe profissional, de uma maneira, mais consistente, em virtude das bolsas, que eles tinham a receber, mas é um processo, que internacionalmente, ainda está se consolidando, que ainda apresenta, deficiências, e que ainda não está, apresentado, de uma maneira, consistente, que crie um incentivo, para que os principais atletas, permaneçam, dentro do boxe, olímpico, o Brasil, entende, que as particularidades, que envolvem, os jogos de 2016, a competição em casa, os incentivos, que possam vir, do governo federal, através do Bolsa Podium, as ações, que estão sendo feitas, se transformem em estímulo, para que alguns, desses atletas, permaneçam, ainda dentro do boxe olímpico, para 2016, mas, entende, que o processo de renovação, também, é natural, existem, bons e novos valores, aí, dentro do boxe nacional, não, ainda, em enorme quantidade, mas, em uma quantidade, boa, para que a gente consiga, ainda, apresentar, bons resultados, para 2016, o nosso desafio, o meu, agora, falando como comitê, como confederação, é, promover ações, que façam, que o boxe, se torne atrativo, e tragam outros jovens, para a modalidade, e que esse processo, de renovação, ele se transforme, em uma ação, permanente, que essa ação, que está sendo feita, para 2016, crie frutos, para frente, e que a gente, permita, que o boxe, volte ao estágio, que ele tinha anteriormente, e que ele obteve, em 2012, e que ele, permaneça, dentro de uma das modalidades, que são vitais, para a gente, se tornando interessante, para seus praticantes, e trazendo, resultados internacionais, importantes, para o país. Obrigado, Jorge Bichara, passa a palavra, agora, ao senhor, Mauro Zé da Silva. Bem, quanto a algumas perguntas, que foram feitas aqui, eu quero aproveitar o momento, para, respondê-las, aqui, que o nosso deputado, Popó, fez, o planejamento, do primeiro ciclo, esse foi o mais difícil, porque, nós tivemos que, criar novos hábitos, a começar, pela disciplina, que, um estabelecimento, que tenha, ensino, ou qualquer estabelecimento, sem disciplina, ele não funciona, é, isso é uma coisa, muito básica, o segundo passo, era, concentrar o grupo, no mesmo local, para que eles pudessem, receber, tanto da área nutricional, como da área médica, como de preparadores físicos, de psicologia, né, dos técnicos, é, uma carga, por igual, para que os atletas, pudessem subir, nos seus níveis, e isso foi feito, também, é, é normal ter, ter relutância no início, porque qualquer mudança, mesmo que seja boa, ela incomoda, mas, nós conseguimos, levar isso avante, associação de, de conhecimento, entre, a equipe técnica, a equipe de ciência do COBE, houve uma junção, muito positiva, isso também, somou em prol dos atletas, foi muito bom, e depois, levar avante isso, porque, você tem que, conscientizar, os seus, que, aquilo, é o que funciona, e, nesse momento, quem acreditava, que aquilo funcionava, era só eu mesmo, que eu tinha que fazer, no meu grupo, acreditar, que isto tudo seria, o que viria a dar resultados, e o grupo, entendeu, a equipe, entendeu, os atletas, entenderam, e aí, nós fomos caminhando, e conseguimos chegar, a contento, já, já nos, em 2010, nós já tivemos resultados, já excelentes, nós fomos com o juvenil, no, 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 no Azerbaijão, onde ali, houve um campeonato mundial, e nós trouxemos a medalha de ouro juvenil, aí já, em seguida, fomos para a Olimpíada da Juventude, nesse mesmo ano, e trouxemos a medalha olímpica, juvenil, então, isto, isto sinalizou, mais forte ainda, que nós estávamos no caminho certo, com o nosso planejamento, inicial, que nós fizemos, para modificar toda a estrutura, e dar o melhor que podíamos para os atletas, porque eu tenho algo comigo, e deixo isso muito claro, se o atleta não acontece, o esporte não acontece, não tem jeito, e para que o atleta aconteça, ele precisa receber tudo o que ele necessita, que é a atenção psicológica, a atenção mental que ele precisa, e a preparação física, porque se falta um desses três itens, não temos atleta, um ser humano, que não tenha o mental, o físico e o psicológico, num só, não vai ser atleta, não vai ser atleta, eu digo isso, porque eu passei a minha vida, sendo árbitro internacional, da internacional que eu sou, tive o privilégio de ser árbitro, deste nosso amigo deputado aqui, algumas lutas que ele fez, foi muito, eu me sinto muito feliz por isso, mas, eu vivi no mundo da arbitragem, e pude perceber, porque que os países ganhavam medalhas olímpicas, e nós não, e eu fazia essas medições, e em 2009, Deus me deu, essa responsabilidade, de conduzir a confederação, então nós caminhamos, com esse planejamento, de concentrar a equipe, disciplina, equipe multidisciplinar completa, associação com a área de ciências, e distribuir corretamente, os valores que chegavam a nós, de que forma? É fundamental que façamos treinamento de campo, no exterior, é fundamental que participemos de torneios de alto nível, torneios de baixo nível, não dão resultado nenhum, nós temos que ir, enfrentar os melhores do mundo, e isso dá muita experiência, mas antes de levar o atleta a esses níveis, temos que dar um treinamento, mostrar para o atleta, que é no treino que se ganham as lutas, quando eles entenderam isso, o nível técnico deles subiram muito, e aí sim, começamos a caminhar nesses horizontes, e de enfrentar, eu posso dizer tranquilamente aqui, que hoje nós enfrentamos, qualquer atleta do mundo do boxe, qualquer um, sem medo de ser feliz, a nossa equipe hoje, nós enfrentamos qualquer atleta do mundo do boxe, com enorme chance de sermos os vencedores sim, não tenho receio de dizer isso não, senhores, porque o nosso andar nessa trajetória, nos mostrou isso, então, nós distribuímos os valores, com esse formato, preparação, boa dentro de casa, agora vamos, campos de treinamento no exterior, tanto na América, como na Europa, e como no leste europeu, porque nós precisamos conhecer todas as escolas, enfrentar todos, porque o atleta brasileiro, se ele não faz isso, e eu vi isso em Nia Yang, num campeonato mundial, onde eu estava como árbitro, um atleta nosso subiu no ringue, ele perdeu a luta, por 20 pontos naquele momento, em um minuto, e ele não sabia o que aconteceu, aquilo me chamou muita atenção, o que que era aquilo? O psicológico dele estava muito ruim, ele se deslumbrou no ambiente em que ele estava, e aquilo me chamou muita atenção, foi uma das coisas que nós implementamos, de levar para treinamento de campo lá fora, que o atleta, muitas vezes, essa é a nossa realidade, sai de lugares tão longe, tão distinto, gente, que ele se eleveu uma coisa bonita, uma coisa vermelha, colorida, ele já se sente, né, e ele perde a atenção, e eu vi isso no campeonato mundial, falei, meu Deus, eu tenho que consertar isso, né, e coisas pequenas que nós fomos olhando, e fomos conseguindo, outra coisa que nós fizemos, são dois aspectos que são, todos tem que subir degraus, eu costumo chamar degraus no nível intelectual, árbitros precisam ser preparados dentro do país, para que ajudem o processo, técnicos precisam ser qualificados, para que também correspondam com o ensinamento, a nível mundial, nós temos hoje, dentro da equipe técnica, quatro técnicos, que são nível três estrelas, que é o máximo no mundo, reconhecido pela Internacional, um deles é o João Carlos, que está aqui em Brasília, dando um curso, solicitado aqui pelo nosso POPÓ, onde ele é instrutor mundial de juizados, eu também sou qualificado, que eu também preciso ser, eu sou oficial técnico da Internacional, eu sou instrutor mundial de juizados, não é? Por quê? Porque eu também preciso estar atualizado, com o meu esporte, para que eu possa ter mais entendimento, a equipe junto comigo, então, todos nós subimos degraus, para acompanhar o nível que o atleta subiu, então, esse foi o primeiro planejamento, e logo com um ano e meio, dois anos, já tivemos resultado. Daqui para frente, que é o planejamento para 2016, nós estamos, hoje, por exemplo, uma equipe, COBE, e confederação, e outras confederações, estão indo para a Holanda, em Amsterdã, onde está sendo tratado, entre COBE e esse país, para que nós possamos utilizar o centro de treinamento, que eles têm lá de alto rendimento, que pode ser para trabalho de campo, pode ser para competições, e pode ser também para um estágio, uma parada, porque, quando vamos para um país, que o fuso horário é muito alto, mexe demais, com a gente, e o atleta, se chegar diretamente, em dois dias, conforme o Cazaquistão, ele já entrar em luta, ele pode ter uma confusão muito grande, e atrapalha demais, então, nós vamos antes, antes de irmos agora, para o Cazaquistão, nós fomos para a Alemanha, no centro de treinamento, ficamos há 20 dias, isso quebra bastante, o fator, de fuso horário, ajuda muito o atleta, ajuda bastante, então, todos esses pequenos detalhes, nós planejamos, cuidamos, para que o atleta, tenha a melhor condição, para que quando chegar, num campeonato, seja lá qual for, ele chega com condições de igualdade, para ter os resultados, então, Holanda, o nosso coordenador técnico, está nesse grupo, ele vai avaliar, essas instalações, atendem as nossas necessidades, fora isso, nós vamos sentar, daqui 10 ou 15 dias, com o Comitê Olímpico, e já fazemos, o planejamento, inteirinho do ano que vem, quais torneios, nós vamos, este ano, em 2013, para que os senhores, tenham conhecimento, nós já fomos, em 14 torneios, internacionais, tops, todos, os 14, a equipe brasileira, subiu no pódio, inclusive, no mundial, agora, que acabou dia 27, nós, tivemos, uma prata e um bronze, e hoje, nós vamos, a fora, nos melhores torneios, que o mundo faz, para que, para que nós, façamos as nossas medidas, porque são, esses atletas, que nós vamos, enfrentar aqui, nos Jogos Olímpicos, então, nós estamos, caminhando, junto com, com o mundo, top, não vamos, em torneios menores, com esses torneios menores, nós levamos, um segundo time, que temos, porque temos, que pensar, numa seguinte situação, podemos ter, algum tipo de problema, e aí, o principal, não pode competir, na Olimpíada, não tem o segundo, temos sim, nós já temos, um 75, em Boa Estrada, nós já temos, 69, em Boa Estrada, eu tenho, por exemplo, paralelo, com esse campeonato mundial, que fizemos, teve um campeonato mundial, na Rússia, nós também, ganhamos um ouro, e uma prata lá, também, o Joedson, nós chamamos ele, carinhosamente, de chocolate, ele foi campeão lá, medalha de ouro, também, e esse 75, ganhou prata, lá também, porque nós temos, que pensar nisso, e este grupo, é 2020, mas também, pode ser 2016, então, eu não posso, me acomodar, que nós já temos, a equipe olímpica definida, para 2016, mas pode acontecer algo, então, nós temos, a equipe que está, caminhando junto, esses vão, em torneios fortes, intermediários, porque eles precisam, também, estar preparados, imagina, de repente, por alguma razão, eu não tenho o principal, e aí, ficamos sem uma categoria, porque não preparamos ninguém, não, para os senhores verem, mandamos um atleta, cadete, 16 anos, para o Mundial, e ele votou com a medalha de bronze, essa garota de Sergipe, esse então, já é uma enorme promessa, para 2016, a 2020, fomos nos Jogos da Juventude, no Chile, com três atletas, juvenil, votamos com dois ouro, então, 14 campeonatos, que nós fomos desse ano, e tudo isso, é preparação, para os Jogos 2016, já estamos mantendo a equipe, em alto nível de competição, para que nós, não nos acomodemos, claro, há um equilíbrio, nesse momento, a equipe votou, estão descansando, estão de férias, com as suas famílias, porque são pessoas, também, nós temos que cuidar disso, que acredito nos senhores, é possível um atleta de boque, ter lesão por estresse, senhores, então nós temos que cuidar de tudo isso, e a equipe médica acompanha, por exemplo, no Mundial, nós fazemos questão, de levar junto, fisioterapeutas, é fundamental, que o fisioterapeuta, recupera o atleta, imediatamente, porque ele tem luta, no dia seguinte, então, todos esses detalhes, nós hoje, cuidamos, e faz parte, esses fisioterapeutas, são hoje, mantidos pelo Comitê Olímpico, os dois, que estão conosco, então, há toda uma, uma área de ciência envolvida, porque o box, até um dado momento, ele foi tratado como técnico, nós subimos degraus, hoje tratamos o box, como ciência, porque, e assim, temos que ir, então, nós estamos focados, assim, para 2016, e tive duas belas surpresas, não surpresas, mas, realidade, vamos colocar assim, com o Robson, que avançou forte no Mundial, e disputou a medalha de ouro, ele teve um rompimento, no Super City, isso atrapalhou um pouco, ele na luta, e atrapalha, mas foi brilhante, e o Patrick, que surgiu, é um carioca, garoto, e disputou a medalha de bronze, ali, por detalhes, ele também não entrou com a medalha de bronze, o Esquiva, não teve resultado, porque na primeira luta, rompeu o olho dele, e tomou cinco pontos, não pôde continuar, mas a equipe está muito, está muito forte, está bem, bem, bem preparada, então, a nossa meta, é chegar em 2016, e brigarmos, forte, simples, medalha, a equipe inteira, esse é o nosso papel, não vou dizer aqui, como muitos jornalistas gostam de saber, quantas medalhas, não, nós não levamos medalha para os jogos, nós preferimos trazer as medalhas, é melhor, porque, se não a gente coloca uma carga muito pesada, no nosso atleta, e temos que entender que o nosso atleta é brasileiro, e o sentimentalismo é muito aflorado em nós, então, não posso pôr uma carga, porém, nós capacitamos o atleta, para que ele vá com as melhores condições, e preferimos contar as medalhas na volta, é menos pesado isso, não é? a verba do COBE, da Petrobras, que o nosso deputado aqui perguntou, o que que nós fazemos? Nós temos a verba do COBE, nós sentamos com o COBE, junto com a área de gerência do COBE, e ali nós planejamos tudo o que vamos fazer, no ano seguinte, todas as ações estão planejadas, ali é um plano de trabalho, da mesma forma, sentamos com a Petrobras, e planejamos, o que está aqui no COBE, não repete aqui, não, 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 então, aqui nós vamos com o COBE, aqui nós vamos com a Petrobras, né? Nós, diversificamos bem, então, distribuímos, os treinamentos, os locais de treinamento, os locais de competição, então, essa competição, vamos com a Petrobras, essa aqui, vamos com o COBE, e fazemos dessa forma, fica até mais fácil, para prestação de conta, e nós nos completamos com isso, então, algum material que não entra aqui, entra aqui, equipamento entra aqui, não entra aqui, nós fazemos bem dessa forma, para que fique uma coisa mais fácil, e muito mais simples, da gente conduzir essa gestão, não é? Então, nós dividimos bem isso, para aproveitar o melhor, de tudo isso, o que é salário do atleta, aqui da Petrobras, vai direto para a conta dele, direto para a conta dele, agora houve uma pequena mudança, a Petrobras vai estar direcionando, diretamente conosco, porque eu sempre prefiro, que o dinheiro do atleta, vá direto na conta dele, mas agora, vai caminhar dessa forma, ok, vamos administrar também, não há problema, né? E, o nosso objetivo principal é, primeiro o atleta, precisa ser atendido, com todas as necessidades, que ele tem, depois nós planejamos, os demais itens, porque se o atleta, não for atingido, se não chegar nele, nós não aconteceremos, não tem jeito, de pensar de outra forma, porque não funciona, ele, ele e ele, e nós somos complemento, para ajudar ele, ele, e continuaremos ajudando ele, porque é ele que vai acontecer, se ele não acontecer, nós não acontecemos, é dessa forma, que nós trabalhamos, eu tenho um número, que eu posso dar, o Bichara pode confirmar, de 2009 até aqui, 2013, incluindo 2013, nós gastamos 10 milhões e 600 mil reais, do comitê olímpico, que foi dinheiro repassado para nós, a Petrobras começa no ano 2011, onde ela dá um aporte de 4 mil e 800, depois cai para 3 e pouco, não tem os valores, né? Então, isso nos ajudou bastante, tem gente que pergunta, é o suficiente? Eu respondo assim, em relação a dinheiro, não há limite, mas nós temos que ter limite, temos que ter limite, a partir do momento, que o atleta é atendido, o atleta recebe aquilo que precisa, com equilíbrio, então as verbas chegaram a um ponto correto, eu falo de equipamento, material, né? Viagem, treinamento de campo, salário para ele, né? Então, falta um pouco mais? Sim, o nosso atleta de boxe, precisa receber, um pouco mais, não só o da seleção, há um apelo, que eu faço, e já, já conversei com o nosso ministro Aldo, que me ouviu, as federações, não podem, continuar, vivendo, como elas vivem, senhoras, as federações, é que criam, esses atletas, as federações, é que geram, os cadetes, os juvenis, e os meninos da elite, eles não tem, um centavo de apoio, de nada, eu estou fazendo, um apelo aqui, me perdoem, se eu estou fugindo, do texto aqui, mas as federações, elas precisam, ser atendidas, elas não tem nada, e, eu não, eu nem sei, como é que eles conseguem viver, claro, convivo com eles, e, eu acho que eu sei, vivem com nada, vivem, me perdoem aqui, eu vou usar o tema, mas eles vivem, pedindo, pelo amor de Deus, para alguém comprar uma passagem, para eles poderem trazer, um atleta no campeonato, pelo amor de Deus, senhores, são eles que me criam, os atletas, que depois eu trago para a seleção, a equipe técnica, falo eu, mas é a confederação, eu não estou pedindo um centavo, para a confederação, se os senhores disseram assim, para mim, Mauro, nós temos cinco milhões, para lidar com a confederação, eu vou pedir aos senhores, vamos repartir isso, com as federações, por isso que eu estou falando, em termos de limite, se o senhor, eu não estou pedindo, para mim, Mauro, nós temos cinco milhões, para mandar para a federação, agora, eu vou pedir aos senhores, que os senhores dividem em 15 federações, e mandem para eles, porque, pelo amor de Deus, eles precisam disso, esses atletas que ganharam medalha, começaram com eles aí, isso é muito sério, viu, bem, também o nosso deputado Chiquinho, eu vou responder, porque ele perguntou, quem está vindo, esquiva, 75 quilos, medalha de prata, nas olimpíadas, é realidade, ele está conosco, e nós precisamos mantê-lo no mundo olímpico, Everton, campeão mundial, e agora, medalha de bronze, novamente no mundial, ele é a realidade, é um lutador espetacular, esse garoto, né, Robson, entrou nesse cenário, Robson, fez um campeonato mundial, agora, espetacular, ele existe, é verdade, Robson e Everton, são lutadores, nossos representantes da Bahia, esquiva, do Espírito Santo, Patrick, 49, Rio de Janeiro, são meninos que já se apresentaram, e que eu posso dizer aqui aos senhores, que são realidade simples, Jogos Olímpicos 2016, são mesmo, e novamente, precisamos de mais algum valor? Precisamos, mas qualquer dinheiro que fosse direcionado à confederação hoje, eu pediria que fosse direcionado às federações, Bolsa Pode, senhores, o Bolsa Pode precisa acontecer, eu não sei nem o que eu falo, mas em relação ao Bolsa Pode, precisa acontecer, antes que a gente perca, mais algum atleta, no mundo do boxe profissional, que tem ofertas, muitas vezes, não tão boas, às vezes até mentirosas, não quero aqui ficar acusando ninguém de nada, mas é realidade, e isso pode levar a nós a perdermos atletas, atletas que não querem sair do boxe olímpico, não querem, e eu preciso deixar isso, o Bolsa Pode precisa acontecer imediatamente, que é 15 mil reais, para os atletas que têm medalha olímpica, e claro, medalha mundial também, isso é muito sério, precisa acontecer. Bem, senhores, as perguntas que foram feitas foram essas, eu estou à disposição de todos. Obrigado, senhor Mauro Zé da Silva, passo a palavra, passo a consideração de sinais, ao autor do requerimento, deputado Acelino Popó, posteriormente, e também passo a palavra aos nossos convidados, para que possam se despedir da nossa comissão. Senhor presidente, senhores deputados, senhor deputado, desculpe, os assessores, o pessoal que está aqui no plenário hoje, quero agradecer a presença de todos, agradecer também, o esclarecimento do nosso presidente Mauro, do gerente-geral de performance esportiva, doutor José Chara, do Comitê Olímpico Brasileiro, obrigado por estar aqui, obrigado Mauro, pelo esclarecimento, e tenho a certeza que o que essa comissão, e o Popó, puder fazer, junto com o Valadares, junto com os deputados aqui, justamente para ajudar, levantar o boxe, olímpico no nosso país, principalmente, é um ano de Olimpíadas, Copa do Mundo, tudo voltado ao esporte, a gente tirar um pouco esse foco da FIFA, 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 aqui o tempo todo, os esportes amadores, que dão mais medalha, para o nosso país, infelizmente, o boxe, para quem não sabe, é o dos esportes que mais dá medalha, porque é uma medalha por categoria, o futebol, você bota lá 22 jogadores, é só uma medalha, e o boxe dá 52 medalhas, então, dá para a gente trabalhar bastante, para alguns tipos de esporte, que realmente dá medalha para o nosso país, e tirar um pouco da nossa concepção, da nossa cabeça, que aqui é só um país de futebol, tantos e tantos talentos, se perdendo no nosso país, e a gente deixando que o craque, acabe com cada um deles. Obrigado, Sr. Presidente, obrigado, Valdares Filho, pela sua audiência, e Deus abençoe a todos. Obrigado. Nossa palavra, para que possa fazer as considerações finais, Sr. Jorge Bichara, mais uma vez, agradecendo a presença do senhor, que sem dúvida nenhuma, foi muito importante, para um debate, profundamente, enriquecedor, relacionado ao boxe brasileiro. Bem, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, a gente tem um desafio enorme pela frente, não falando somente em 2016, outro dia eu estava lendo um texto, a respeito especificamente, uma discussão relativa, a diminuição dos pedidos de bicicleta no Natal, e o aumento dos pedidos de tablets. Eu achei interessante, obviamente, não ter um alcance da nossa sociedade como um todo, mas esse impacto do jovem se afastar do esporte, e optar por outras tecnologias, isso vai causar ao longo, no futuro, um afastamento muito grande, da gente ter novas possibilidades, da gente ter novos atletas, da gente ter novas conquistas. Cabe a todos que estão envolvidos com o esporte, um desafio, de trazer mais jovens para o esporte, de trazer, que o esporte seja interessante para esses novos participantes, que seja atraente, os Jogos de 2016 podem permitir que a gente desenvolva novos ídolos, que a gente consolide líderes atuais, que a gente apresente bons exemplos, que a gente apresente uma competência de trabalho, que torne interessante o mercado esportivo. Nós temos um país continental, os nossos custos são altos, quando a gente está falando de alto rendimento, a gente para se deslocar para auto-competições de alto nível, a gente tem que ir para a Europa, para os Estados Unidos, os custos são altos, esporte de alto rendimento não é um custo baixo, a gente tem um país que tem que otimizar seus recursos, muitas deficiências, e a gente tem uma oportunidade muito grande pela frente, que a gente tem que ter competência para enfrentar, que são os resultados de 2016, não só as medalhas, mas os ensinamentos, as boas práticas que vão seguir daqui para frente. Obrigado, estou à disposição aí para as próximas convocações. sr. Mauro, o senhor tem a palavra para as considerações finais. Muito obrigado, sr. Presidente. Eu quero agradecer aos senhores pela oportunidade, eu confesso às senhores que eu nunca imaginei que um dia eu viria aqui. Eu estou muito contente, muito emocionado, eu venho de uma origem pobre, de uma família muito humilde, assim como a maioria de nós brasileiros, ou quase todos. mas eu confesso que eu não imaginaria que um dia eu chegaria aqui e falar com os senhores. Mas eu me emociono muito com isso, porque eu sei que este projeto é de Deus, não é meu. Eu sou só uma pena, sou uma pessoa sendo utilizada por Deus para tocar isso. Eu quero agradecer a Deus por me permitir me dar essa tarefa que é árdua, porque eu não sei se é só o Brasil, senhores, mas quando nós ocupamos uma função deste tamanho, a primeira coisa que dizem é que nós somos ladrão, não é? Isso, a mim me ofende muito isso, mas eu estou aprendendo a lidar com isso, porque eu tenho uma tarefa, e eu quero agradecer, me permita dizer isso, porque é verdade, meu amigo Popó, nós somos amigos de longa data, e um dia, não, várias vezes eu tive a oportunidade de ser árbitro de suas lutas, até aconteceu quando você caiu duas vezes, mas derrubou também duas vezes de volta e ganhou a luta, para ver a capacidade do nosso amigo. Sr. Presidente, Deputado Roladares, que eu tive a oportunidade de conversar por telefone, né? Mas eu queria repetir de novo aqui, senhores, alguma coisa tem que ser feita pelas federações. Eu vou citar aqui só três exemplos, bem rapidinho. Nós analisamos o trabalho de uma pessoa chamada Walter Duarte, que é de Sergipe. Esse moço luta, eu não sei nem como ele faz aquilo. Ah, é? Então, os senhores conhecem essa pessoa. Esse moço luta de tal maneira, que às vezes, eu brinco muito com ele, nós somos amigos. Assim, brigamos em bons termos, né? Porque ele tem toda essa impulsividade, ele quer resolver. Esse menino que eu citei, que ganhou a medalha de bronze mundial, é de Sergipe. É fruto dele, trabalho dele. Nós só trouxemos para a capital para polir. Mas lá ele fez. Assim como tem a Joilson na Bahia, tem mais recursos que o Walter? Não tem, não. Precisa, né? Eu dou esses dois exemplos, gente, porque são duas referências de estados. Nós temos três atletas de Sergipe hoje. O Carlinhos também, que foi medalha de ouro nos Jogos da Juventude, também é de Sergipe. E o menino que foi no mundial, que é de Sergipe também, que ganhou a medalha no mundial. E a trabalho do Walter. Eu não sei como é que ele consegue fazer aquilo, porque, Senhor do céu, e faz. Eu fui na casa desses meninos, pedi para a mãe autorizar que eles viessem. Quando eu cheguei na casa do Carlinho, nossa, foi duro, porque a mãe dele, eu entrei na casa, a luz de lamparina, ela olhou para mim, nunca me viu na frente dela, e disse assim, olha, moço, o senhor leve meu filho, eu lhe confio, mude a vida dele. Eu confio no senhor. A mulher nunca me viu na frente dela. E esse menino, hoje, já é medalha de ouro aqui, no Chile, acabou de ganhar. E nós queremos levar os dois, vamos prepará-los agora, para o mundial que vem, que o nosso objetivo é que eles vão para a Olimpíada, na China, representar o Brasil como juvenis. Então, por isso que eu estou insistindo, quero finalizar aqui, as federações não podem permanecer como estão, sem nenhum fomento para eles. Não pode, Senhor. Deus abençoe a todos os senhores, e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Senhor Mauro, pela presença. Sem dúvida, o Sergipe tem se tornado um celeiro, né, de boxeadores, que tem contribuído muito para o sucesso do boxe no Brasil. O deputado Popol esteve lá, cerca de 15 dias atrás, no Campeonato Brasileiro, o Senhor Mauro estava lá também, e nós, acho que é o terceiro ano seguido que a gente cedia, né, o quarto, né, o quarto ano seguido que o Sergipe cedia o Campeonato Brasileiro de Boxe, mostrando que nosso estado também é uma referência nacional. Então, agradeço mais uma vez, parabenizo o deputado Popol por essa bela iniciativa, mais uma do seu grande mandato que faz aqui na Câmara dos Deputados, representando muito bem o povo baiano no Congresso Nacional. Agradeço a presença dos senhores deputados e deputadas e todos os demais presentes que contribuíram para o eixo dessa reunião. Convido a todos para a nossa reunião ordinária, deliberativa, amanhã, quarta-feira, às 14h, no Plenário 5. Está encerrada a presente audiência pública.